Hoje eu vou dar um rolê com o Chope, moleque. Tem um tempão que eu não faço isso. Ué, cadê ele? E aí, galera? Beleza? Aqui o Valeu Costa e hoje trazendo o canal mais vídeo até a 5h. Gente do céu, o que aconteceu aqui? Eu já revirei essa casa inteirinha e até agora eu não consegui encontrar nenhum pelo do Chope. Esse cachorro sumiu, eu tô aqui desesperado atrás dele. Já liguei pra todo mundo e até agora nada, mano. Mas eu já sei um jeito pra localizar esse cachorro. Ai, cara, cadê esse cara? Cadê o Lester, mano? Eu tinha marcado de encontrar com ele aqui. Ô, Lester! Lester! Cadê você, cara? Lester, você precisa de me ajudar, cara. Por favor. Calma, Franklin. O que aconteceu? O Chope, cara. Tem que ser o Chope. Aquele cachorro, ele é maluco. Ele é lelé da cuca. Irmão, ele sumiu e até agora eu não consegui encontrar ele. Fala que você vai me ajudar, por favor. Tá, menos mal. O Lester me disse que pela coleira do Chope deu pra rastrear e a gente já tem a localização exata desse cachorro. Vocês acreditam que ele foi lá pro parque, mano? Mas, ó, a gente tem que correr e muito, mano. Porque o Lester me falou que a bateria da coleira dele tá acabando. E se a gente ficar sem essa localização, eu nunca mais vou conseguir encontrar meu cachorro. Eu tenho que correr muito. Tá, agora o negócio todo vai ser encontrar esse cachorro no meio desse parque gigante aqui, mano. O que que foi isso? Mano, esse latido veio daqui, se eu não me engano. Pelo que eu escutei, não é possível, mano. Vocês viram ali na frente? Será que é o Chope, aquele cachorro ali? Olha lá. Mano, pera, pera. Parece que é o Chope realmente. Esse cachorro é um filho da mãe, né? Ele veio aqui pra roda gigante e não me avisou, não me falou nada. Olha ele ali. Olha o Chope ali, mano. Ele tá bem... Ai, caraca. Quase que ele me vê, mano. Pera, pera. Eu vou voltar mais um pouquinho porque eu acho que ele me viu. Ele não pode me ver aqui. Eu quero descobrir o que que ele tá fazendo. Por que que ele saiu de casa sem me avisar? Não, sério. Agora eu fiquei muito curioso pra saber o que que ele vai fazer hoje. Será que, sei lá, ele vai ficar se divertindo e depois vai voltar pra casa? Cadê o Chope? Ele... Não é possível. Eu não tô sonhando, não. Esse cachorro tava aqui agora. O que que eu vou fazer pra encontrar ele? Ai, gente. Não é possível, mano. Não é possível que eu perdi meu cachorro e eu nunca mais vou conseguir encontrar ele, cara. Isso tudo foi culpa minha. Pera, vocês escutaram esse barulho de alguma porta abrindo? Quem que tá aí em casa? É o Chope? Chope, Chope. Ainda bem que você voltou pra casa. Ah, não é o Chope, é o Lester. O que que você veio fazer aqui, hein? Franklin, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Vai, fala a primeira. Fala que é boa. A boa é que eu encontrei o Chope. Tá, e a ruim, vai? A ruim é que ele entrou no carro de algum estranho lá no parque. Então calma, você tá me falando que ele tava junto com alguém? Quem que é essa pessoa? Já sei, é só você localizar a placa do carro que a gente vai conseguir saber de onde que é esse carro. Eu não consigo, eu já tentei localizar o carro. A não ser que... Aqui, moleque, nesse exato local. Aqui vai ser a minha única chance de encontrar esse cachorro fujão. Ô, seu policial, tudo bom, cara? Então, eu perdi meu carro esses dias e eu tô querendo ver onde é que ele tá? Eu sei que você tá mentindo e esse carro não é seu, mas se você quiser localização, você precisa fazer um negócio pra mim. Tá, mas calma, qual que é esse favor? Agora é a hora de descobrir. Ó, quer saber de um negócio? Todo mundo aqui dentro com a mão pra cima, inclusive você. Você parece muita pessoa que eu tô procurando, hein? Não, 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 calma, fica tranquilo, eu sei de quem você tá falando, mas não sei eu não, é o meu irmão. Mas ele não tá aqui. Anda, fala, onde que ele tá então? Ele tá no presídio. É, isso mesmo que você tá vendo. Eu fui preso só pra gente conseguir encontrar o churro, pra saber o que ele tá fazendo escondido de mim. Agora o trem todo vai ser encontrar esse cara. Onde que ele tá no meio desse presídio todo? Fala, meu parceiro, tudo bom? Por acaso você viu algum cara parecido com esse daqui? Não vi, não. Tá, obrigado. Fala, meu parceiro, tudo bom? Por acaso você viu alguém parecido com esse cara aqui? Nunca vi. Tá bom, obrigado. Ô, rapaziada, aqui ó, vocês que tão aí malhando, vocês viram algum cara parecido com esse daqui? Não vi, não. Nunca vi mais gordo. Ô, cara feio. Ah, mano, você quer saber de uma coisa? Eu já tô desistindo de tentar encontrar esse cara. Eu tô vendo que é impossível achar ele. Pera, quem que é aquele cara correndo? Ô, irmão, você volta aqui, meu parceiro. Aquele dali sabe de alguma coisa. Aquele cara sabe de alguma coisa. Volta aqui, cara, eu só quero conversar com você rapidão. Vem cá, você não vai escapar de mim, não. Toma, você sabe de alguma coisa. Onde que tá ele? Tá bom, tá bom, eu falo. Ele tá dando foco agora da DP. Tá, mas aonde que ele tá? Eu sei que você sabe disso. Ele tá pegando um avião agora. Vai, liga aquele avião logo. A polícia vai achar a gente aqui, cara. Tá bom, chefe, tô indo. Mano, não é que eu encontrei ele. É aquele cara ali que o policial quer. Como que eu vou fazer pra render ele? A gente vai vir aqui bem devagar, sem ele ver a gente. Será que ele viu? Acho que não. O piloto tá entrando ali no avião pra eles começarem a decolagem. Eu não posso deixar esse cara fugir de jeito nenhum. Senão eu nunca mais vou encontrar o chopp. Calma, 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 calma. Ei, você aí. Você vem comigo. Já entreguei o ladrão ali pro policial e agora... Mano, é verdade. Eu esqueci de pegar a localização com o policial. Deixa eu voltar lá que eu vou pegar é agora. Quem tá me ligando? Oi, seu policial, pode falar. O carro foi localizado e está no Forte Zancudo. Boa sorte pra conseguir pegar esse carro. Ué, boa sorte por quê, seu policial? Agora é a pergunta que não quer calar. Como que eu vou fazer pra entrar aí dentro do Forte Zancudo? Pra quem não ficou sabendo da mais nova fofoca, o General Policarpo me proibiu de entrar aqui no Forte Zancudo. Vocês tão achando que eu tô brincando? Ih, Franklin, tô fazendo o que aqui? Já sabe, né? Cai fora. É, mano. Eu até poderia tentar pular aquela rampa ali, mas... Eu tenho essa pá e ela vai me ajudar a entrar no Forte Zancudo. Você quer saber como? Nossa, foi canseira demais, véi. Até que enfim, eu vou encontrar o Chopin. Nossa senhora, mano. Essa foi por pouco. Quase que aquele tanque ali me viu. Tá, agora eu só preciso de encontrar o estacionamento desse lugar. Nossa, tem militar demais aqui. É, aqui não vai ser um bom caminho. E moleque, tá exatamente ali. É aquele carro que o Chopin entrou. Mano, e se ele tiver preso lá dentro? Calma, Chopin, eu vim aqui pra te salvar, cara. Ou não, né? Se você tiver outra família, eu vou ficar muito bolado. Chopin... Ué, ele não tá aqui, não? Minha torcida, eu andei procurando algumas coisas nesse carro e olha essa foto que eu encontrei. Alguém aí nos comentários pode me explicar o que o Chopin tá fazendo nessa casa? Essa, então, é a casa que o Chopin tá. Será que ele tá vivendo uma vida secreta? Comenta aí embaixo o que você acha. Eu quero entrar é assim, de fininho. Eu quero pegar o Chopin no pulo. Se ele tiver aqui com outra família... Eu vou ficar tão bolado com esse cachorro. Onde será que ele foi? Chopin, se você tiver aqui, eu vou ficar tão... Caraca, moleque. Não é que a casa desse cara aqui é bonita demais? Olha isso aqui. Tem uma cozinha aqui toda industrial. Além disso, olha aqui. Tem uma sala de jogos, mano. Se eu fosse o Chopin, eu moraria aqui. Tô zoando, não moraria não. Talvez. Cara, não é possível. Já procurei nesses quartos tudo. E até agora, nada de encontrar o Chopin. Será que ele tá aqui em cima? Não, não tá aqui também. Olha lá. Foi exatamente aqui, ó. Foi aqui que o Chopin... Ai. Foi exatamente aqui. Foi esse lugar que o Chopin tirou a foto. Olha lá. A foto tá com um barco ali atrás e essa mesinha. É nessa casa que ele tá. Chopin, cadê você, cara? Ei, o que você tá fazendo aqui dentro? Eu vim aqui só buscar o meu cachorro. Eu vi que alguém tirou uma foto dele e era exatamente aqui nesse local. Aqui não tem cachorro nenhum, não, cara. Ah, não tem, não? O que você me diz dessa foto aqui, então? Vai falar que não é sua casa. Ah, sim. Esse cachorro é do meu filho. É do seu filho coisa nenhuma. Vai, me fala logo. Onde que ele tá? Calma, calma. Ele não tá aqui. Calma aí. Então é essa daqui a nova casa que o Chopin tá vivendo, cara. Quem que é esse dali? Tá, rapaz. Pode ficar tranquilo. Aquele cara não vai chegar aqui nunca. Ele tá achando mesmo, né? Quer dizer que esse é o novo dono, então, do Chopin. Ai, que droga, cara. Por que que ele me abandonou, cara? Não. Calma, Costa. Eu preciso saber primeiro se isso é verdade. Vai que o Chopin só saiu, né? Irmãozinho, isso mesmo. Mão pro alto. Você vai me falar agora onde que tá o meu cachorro. Ele... Ele tá lá dentro de casa. Por favor, não atira não. Chopin, Chopin, aonde que tá esse cara? Nossa, a casa desse mano aqui, ela é bonita demais da conta, véi. Foca, Costa. Foca. Eu tenho que encontrar o Chopin. Ele não tá aqui nadando, né? Pelo visto, não. Chopin, aonde que você tá, cara? Nossa. Pera aí, pera aí. Que banheira mais linda, véi. Chopin, Chopin, cadê esse cachorro, cara? Essa casa é tão pequena e até agora eu não consegui encontrar ele. Pera. Que barulho que é esse? Tá vindo é daqui de cima. O que que tá acontecendo aqui? Cara, é verdade. O Chopin tá vivendo uma vida secreta. Bom, meus amores da essa mesa de hoje. Não esquece, deixe seu like, se inscreve no canal. Valeu, falou aí, nóis. Beijão, tamo junto.